Beira-mar, 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 beira-mar Foi quanto é pé no quadrão da beira-mar Pra cachaça eu tô olhando, a garganta tá secando A gente tem que ir parando, tá na hora de eu tomar Pra garganta melhorar, tomar uma cachaçinha Junto com camaradinha no quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, beira-mar Foi quanto é belo o quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, beira-mar Foi quanto é belo o quadrão da beira-mar Eu tomo de manhãzinha, a piturinha, a rainha Toda hora me convinha, na hora que eu vou brincar, brincar Que na hora de farrar, brinco com qualquer pessoa Mas quem quiser a mulher boa, não faz ela desangar Beira-mar, beira-mar, beira-mar Foi quanto é belo o quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, beira-mar Foi quanto é belo o quadrão da beira-mar